Primeiramente, eu quero dar boas-vindas e boa noite a todas e todos presentes aqui no plenário Lúcio Costa, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar prestando uma homenagem, concedendo a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes para o senhor Ubirajara Bento Marques, conhecido por várias pessoas como Bira. Quero dar boas-vindas em nome de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dizer que estou muito feliz na noite de hoje de estar podendo prestar essa homenagem ao meu querido amigo, companheiro Bira Marques. Antes de proceder aos encaminhamentos aqui da mesa, eu queria convidar para compor os dispositivos o homenageado da noite, o senhor Ubirajara Bento Marques. Convido também para fazer parte do dispositivo a esposa do senhor Ubirajara Bento Marques, a senhora Carla Fellous. Seja bem-vinda. Convido também para fazer parte do dispositivo a minha querida amiga de muitos anos, que se revelou, sobretudo nesse último período, uma grande gestora em defesa das políticas para as mulheres na cidade de Niterói. Ela que é pedagoga, mãe, avó, mas não parece, esposa do ex e futuro prefeito da cidade de Niterói, meu amigo Rodrigo Neves, ex-coordenadora da política em defesa das mulheres de Niterói, das políticas de gênero, a senhora Fernanda Cíxel Neves. Convido agora também para fazer parte do dispositivo a nossa querida primeira-dama da cidade de Niterói, a quem eu já tive a oportunidade, quando fui vereadora também, de prestar uma linda e bela homenagem, a senhora Crista Grael. Ainda está faltando um componente da mesa, que é o senhor João Maurício, presidente do Partido dos Trabalhadores. Assim que ele chegar, eu anuncio a presença e ele vai compor o dispositivo conosco. Vamos agora proceder para ouvir o hino nacional, todos de pé. O vinho e piranga as margens plácidas, o povo herói, o prato reitulante, do sol da liberdade, raios fúgitos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, toda a casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil É eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos limpos, campos, têm mais glores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou com os tetas estrelado Vem de comer de louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Muito bem, vamos proceder agora Primeiro, eu quero registrar aqui Para o homenageado da noite Que poucas vezes eu vi as galerias E essa casa tão cheia e tão representativa Isso é sinal de que o homenageado da noite Ele está bem na fita Eu queria, antes de convidar A apresentação da Orquestra da Grota Que vai executar aqui duas canções Convidar o presidente do Partido dos Trabalhadores Ex-secretário de Governo de Maricai Futuro vice-prefeito da cidade A compor o dispositivo Meu querido João Maurício Agora vamos ouvir a Orquestra da Grota Que vai executar duas canções Obrigada Amém. Só para registrar o pessoal que está na parte de cima, na parte superior, a gente ainda tem lugares aqui embaixo. Pelo menos de 15 a 20 lugares aqui embaixo, certamente ainda tem, sobretudo aqui no lado esquerdo, tá? Para vocês não terem que ficar na parte superior em pé. Amém. 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 Vamos tirar uma foto aqui. Obrigado aos nossos artistas da Orquestra da Grota, que é um patrimônio da cidade de Niterói. Bom, dando prosseguimento aqui à nossa cerimônia de entrega da medalha Tiradentes ao Bira Marques, vamos saudar aqui a presença do senhor Sebastião Bira Jara, pai do homenageado. Saudar a senhora Janete Bento Marques, mãe do homenageado. Saudar a senhora Gisele Marques, sobrinha do homenageado. Saudar o senhor Elton Teixeira, secretário municipal de assistência social e economia solidária de Niterói. Saudar o senhor Luiz Paulino Moreira Leite, secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Niterói. Saudar o senhor Murilo Moreira, secretário de transporte da cidade de Niterói. Saudar o senhor André Felipe Galeano, secretário de eventos da cidade de Niterói. Saudar o senhor Renan Lacerda, secretário de administração da região oceânica de Niterói. O senhor Fabrício Gomes, subsecretário de educação da cidade de Niterói. A senhora Digenane Luísa Freire, subsecretária de gestão escolar da secretaria de educação de Niterói. Maria Júlia Garcia, subsecretária de projetos especiais da secretaria de educação de Niterói. A senhora Maria Angélica Duarte Silva, subsecretária de saúde de Niterói. O senhor João Gustavo, vereador da cidade de Niterói. O senhor Adriano Boinha, vereador da cidade de Niterói. O querido Tricolor, meu querido amigo, vereador Beto da Pipa, vereador da cidade de Niterói. O senhor Paulo Vitor Lima, representando a querida colega, querida amiga, deputada combativa do PDT, deputada Marta Rocha. A senhora Camila Rodrigues, representando a ex-deputada, querida amiga, Tânia Rodrigues. Ainda tem mais gente aqui para a gente poder registrar a presença, mas agora a gente vai proceder, abrindo aqui para as saudações e para as falas do homenageado. Eu vou abrir aqui, a primeira que vai fazer uso da fala é a senhora Carla Félos, esposa do homenageado. Pode ficar à vontade, se a senhora quiser usar a tribuna, tem aqui, senão a senhora pode fazer a fala daí também. Boa noite a todas e todos. Queria dizer que eu fui pega de surpresa, mas, ao mesmo tempo da surpresa, fiquei aqui rascunhando palavras e tentando conter a emoção que a gente tem, porque a gente vem falando dessa medalha desde que ela foi anunciada. Bom, mas antes de mais nada, tem um protocolo, né, gente, na mesa. Então, eu queria saudar a minha amiga e deputada Verônica Lima, a minha amiga e primeira-dama da cidade de Niterói, Crista Grael, a minha amiga Fernanda Sixel, ex e futura, ex não, talvez não, futura, primeira-dama da cidade de Niterói, o meu amigo e presidente estadual do PT, Joãozinho, essa mesa estava falando aqui para a Verônica que é uma mesa feminina. Bira e eles são cota, gente. E, finalmente, não menos importante, o homenageado da noite, meu companheiro de vida, meu marido, Bira Marques. A mim foi confiada a missão de falar pela família, né, Família aqui representada pelos meus sogros, já citados, né, seu Bira e dona Janete, Gisele, meus filhos, Pedro e Tiago, minha avó, Marta e minha tia Ilza, representando a outra parte da família, que também se orgulha muito dessa medalha hoje entregue aqui. Quando a gente soube da homenagem, né, eu fiquei muito feliz. E fiquei pensando, e hoje falando mais uma vez com Bira, é que passa um filme na nossa cabeça, porque ninguém é homenageado da noite para o dia, simplesmente porque alguém acordou e disse, eu vou homenagear aquela pessoa. Mas, com certeza, essa honraria, que é a maior desta casa, sem dúvida nenhuma, é uma grande homenagem de uma trajetória de uma pessoa que vem dedicando sua vida pública e a sua vida pessoal ao bem de muitos munícipes, principalmente da cidade de Niterói. E a construção de uma cidade mais justa, mais equalitária, uma cidade onde as pessoas tenham acesso, hoje, na pasta da educação, a uma educação de qualidade e digna. Em outros momentos, por meio da Secretaria Executiva, fez grandes contribuições durante o governo Axel Grael e, como secretário de Assistência Social, contribuiu para a história da assistência social do município de Niterói, do estado do Rio de Janeiro e também do país. Porque, não sei se todos sabem, Bira foi do Colegiado Nacional de Gestores de Assistência e contribuiu muito para o Sistema Único de Assistência Social do Brasil. Então, Bira, eu queria dizer que eu sou uma privilegiada. Eu vou terminar já. Aqui o povo controla mesmo. Eu sou uma privilegiada. Porque, desde que a gente se conheceu lá na Coordenadoria de Juventude, nunca mais a minha vida foi sem política pública, sem compromisso com a sociedade. E eu tenho certeza que essa entrega hoje, de medalha, com todas essas pessoas e rostos de pessoas queridas da nossa trajetória, são 18 anos juntos. Eu tenho certeza que você merece muito. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Carla. Eu vou passar agora a palavra para a próxima oradora, a senhora Fernanda Cíxel. Está liberado. Boa noite. Boa noite, minha amiga querida, deputada Verônica Lima. Eu não tinha vindo nesse prédio novo da LERJ, então estou pisando aqui pela primeira vez. Já fui no gabinete, fiz questão de registrar, porque é um orgulho para nós ter a Verônica nessa casa. Então, primeiro, meus parabéns. E que bom poder ter você aqui e ter esse momento. O meu amigo Bira Jara, famoso Bira. Bira, parabéns, Bira. Carla Felos, minha querida Crista, também primeira-dama, minhas amigas. E o Joãozinho, está aqui o João Maurício de Freita, mas todo mundo falou, ah, o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Então, feito o protocolo da mesa, eu queria lembrar que, muito rapidamente, Carla já fez uma passagem da trajetória do Bira, de uma maneira mais formal, tenho certeza que será lido todo o seu currículo, suas contribuições na política pública da nossa cidade, do nosso estado. Mas eu queria falar que são 21 anos de um momento que nós tivemos juntos, que foi a ida à posse do Lula, pela primeira vez, a primeira posse do Lula, virada ali do ano novo de 2002 para 2003. Nós fizemos essa trajetória, André está ali também concordando. E são 21 anos, 21 anos dessa trajetória que une política pública, mas une também amizade, companheirismo. E Bira é essa pessoa que manteve nesse período todo, acho que a gente se conhece antes dos 21 anos, aí eu acho que 21 anos já está bom, não precisa voltar tanto. Acho que 21 anos já está da dimensão dessa caminhada que é coletiva, que não é uma caminhada que se faz só. Então, o Bira faz parte dessa caminhada, dessa construção que Verônica também faz parte, que o Axel, Grael faz parte, Joãozinho, já mais novinho, também faz parte, que o João ainda é um menino. Mas a gente tem muita alegria de testemunhar e esse compromisso ético que o Bira manteve em toda a sua trajetória. Um compromisso de vida, um compromisso com a população, um compromisso com o povo das periferias, sem nunca, em nenhum momento, renegar suas origens. Pelo contrário, Bira fala das suas origens com muito orgulho, com muita determinação. Quando ele cita seus pais, especialmente a sua mãe, e eu gosto muito dessa fala das mulheres que ocupam esse espaço. Então, o Bira sempre traz tanto a Carla, mas, principalmente, tem muito orgulho de citar a sua mãe nessa sua construção, como ser humano, mas como também um gestor e um político que hoje assume tantos cargos e compromissos. Dizer que nessa mesa, fiquei muito feliz, eu perguntei aqui ao João, falei, João, você mais novo, eu não te acompanhei tanto, na época, você era uma liderança, mas qual escola que você estudou? Ele falou, Manuel de Abreu e CJ. CJ era a escola de Verônica. Bira sempre fala do Rashid, que ele veio da trajetória. Eu fiz só o ensino médio na escola pública, mas fiz no EPIC. Falei, bom, é quase uma mesa aqui que sabe do valor e a importância da educação pública, que tem esse compromisso coletivo. E o Bira hoje, já me pediram para concluir, então eu vou concluir, dizendo que Bira hoje assume o desafio de ser o secretário de Educação em Niterói com muita firmeza, muita seriedade e muita firmeza política, porque os ataques estão vindo e a gente só é atacado quando a gente está no caminho certo, que aí sim os ataques vêm. Se você estiver ali morno, aí você não é lembrado. Você é lembrado porque você está incomodando, está fazendo, está produzindo, junto com a equipe, as subsecretárias já foram citadas, mas tem muitas outras pessoas aqui da equipe da educação, então é óbvio que todos eles fazem parte desse momento. Dizer que, para a sua família, eu sei que nesse momento é um momento de muito orgulho, mas para todos nós, Bira. Então, desejo que esse prêmio, essa medalha, seja carregada aí com orgulho no peito, não sei se vai ser enquadrada, não sei se vai ser colocada na estante, não sei onde você vai colocar, mas eu tenho certeza que ela vai ter um lugar no seu coração, na sua mente, e vai sempre lembrar aqui de quem te honrou. Então, desejo muito sucesso, nesse momento atual, no desafio atual, mas sucesso e conquistas futuras. Obrigada. Obrigada, querida Fernanda. Gente, eu não posso deixar de dizer que o Rodrigo pediu para ele dar um abraço, que aqui, três minutos, fica difícil para mim, gente. Eu falo um pouquinho, mas o Rodrigo pediu para dar um abraço muito especial e depois a gente vai comemorar, eu tenho certeza. Beijo. Obrigada, Fernanda. Queria registrar a presença do senhor Ricardo Grieto, superintendente de obras da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Queria também registrar a presença dos jovens, Pedro e Tiago, filhos do homenageado e da Carla Fellos, que estão ali também. Do senhor Genilton dos Santos, diretor do jornal Fonseca Bairros, da senhora Josilma Dutra, diretora da FANIT, Federação das Associações de Moradores de Niterói, a senhora Elza Duarte, a senhora Vanderleia Nazaré, diretora da UMEI Darcy Ribeiro, o senhor Josia dos Santos, da sociedade conhecida como Robocop, vice-presidente da Associação do Morro do Estado. Vamos passar a palavra agora para a próxima oradora, a senhora Crista Grael. Boa noite a todos e a todas. É uma surpresa para mim que eu vou ter que falar, mas, enfim, vou improvisar também. Dar boa noite aqui para a mesa. Agradecer a Verônica também pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o secretário Bira. Axel não pôde estar presente, está em uma agenda em Niterói, no mesmo momento. É sempre assim. A gente sabe que é assim, as coisas acontecem juntas, mas eu sei que ele gostaria muito de estar aqui, e ele gosta muito do Bira, aprecia muito o trabalho dele. E eu, particularmente, conheci o Bira, acho que há uns 12 anos atrás, na primeira gestão do Rodrigo, com o Axel vice-prefeito. E eu me lembro muito de, na campanha, ter acompanhado o Bira em uma visita, não sei se você lembra disso, a uma escola, uma atividade social. E eu fiquei impressionada com a sua fala, na época eu fiquei encantada. Eu já trabalhava no terceiro setor também, numa organização da sociedade civil, o Projeto Grael, e fiquei encantada com as colocações do Bira, fiquei muito bem impressionada. Sei que ele é uma pessoa do bem, sei que ele trabalha com coração também, quer fazer o melhor, tanto na Secretaria Executiva, quando ele acompanhou o Axel, e também agora como Secretário de Educação. Eu sei que ele está fazendo um belo trabalho, como a Fernanda já falou, quando você faz um bom trabalho, você acaba se incomodando. Então, eu queria aqui parabenizar o Bira pelo trabalho dele, pela equipe da Secretaria de Educação. e também fico muito feliz com a homenagem que ele está recebendo, é merecida, e desejo sucesso para ele. Obrigada, querida Crista. Agora eu vou passar a palavra para o último orador da mesa, depois dele sou eu. Queria aqui registrar a presença, antes de passar a palavra para o João Maurício, de registrar a presença da senhora Deise Monassa, ex-secretária de Serviços Públicos de Niterói, o senhor Carlos Eduardo Cadu, do gabinete do nosso querido deputado do PDT, Vitor Júnior. Registrar também a presença da senhora Micaela Costa, presidente da FAM, e da senhora Ana Schuch, subsecretária de Educação de Niterói. O senhor João Maurício, depois eu. Obrigada. Primeiro, boa noite a todos e todas. Saudar aqui minha companheira Fernanda, saudar aqui Carla, saudar aqui a Crista, saudar aqui o vereador Boinha, o vereador Beto da Pipa, saudar aqui o ex-presidente do PT, Domício Mascarenhas, saudar aqui os companheiros do PT, lá de Niterói, que eu estou vendo aqui, que são pré-candidatos, Soto Bahia, Deise Monassa, Sílvio, e em nome deles eu quero, Vanderleia, que também está aí, em nome deles eu quero saudar aqui toda a militância de todos os partidos políticos de Niterói que estão aqui. Saudar aqui de maneira muito especial a proponente aqui da medalha, a nossa deputada estadual Verônica Lima, dizer da satisfação de estar aqui, porque não é só a gente está entregando aqui para o Bira essa medalha tão importante, a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro. É porque a gente tem assistido episódios lamentáveis no plenário dessa Assembleia. E o que dá um calor, e o que dá uma energia, o que dá uma vida, é saber que a gente tem uma deputada comprometida com a democracia, comprometida com o Brasil, comprometida com o Estado do Rio de Janeiro, na ponta de lança, na tribuna dessa casa. Então, deputada, reconhecer aqui o seu trabalho à frente desse Parlamento, à frente de todas as pautas que têm sido levantadas aqui, e eu acho que hoje é mais um dia de coroação. Vou falar aqui do nosso amigo Bira, que eu conheço desde que eu tenho 14 anos de idade, lá em Niterói. Eu estava aqui falando para a Fernanda, a gente vai numa solenidade, a gente fala só as coisas boas. Falei, não, eu vou falar das brigas que a gente teve lá no diretório do PT. de quantos embates nós tivemos. Mas, assim, primeiro, eu acho que estar aqui, e acho que a Verônica acertou muito o mandato dela, acertou muito de entregar essa comenda para o Bira, porque é a gente poder coroar. E coroar uma militância de alguém que dedicou mais de 20 anos da sua vida à causa pública. Eu conheço o Bira como uma liderança comunitária, como um militante, um ativista político, como um articulador da cidade de Niterói. se hoje a gente tem um projeto que resgatou aquela cidade. Bira foi peça fundamental nessa engrenagem da articulação, da presença, de poder estar ali, trabalhando, se dedicando, abrindo mão de, às vezes, estar com a sua esposa, com seus filhos, em nome da causa pública. E é disso que a gente está falando aqui hoje. É desse reconhecimento dessa trajetória. Nós passamos, num Brasil recente, muitos ataques, ataques da democracia, ataques à educação, à cultura desse país. E qualquer outro ataque que tenha a educação, e principalmente a educação de Niterói, não é ao trabalho do secretário Bira. É um projeto de país deles, porque eles querem acabar com a educação, acabar com a cultura, acabar com todo o pensamento crítico. E quanto mais eles batem, mais o Bira trabalha, mais entrega vem, porque o Bira é alguém que tem lado na vida pública. O Bira é alguém que escolheu, desde muito cedo, qual é o seu lado. E o lado do Bira é o nosso lado, que é o lado dos mais pobres, é o lado da educação pública desse país, é o lado da assistente social, é o lado de quem faz a transformação de vida das pessoas. É disso que a gente está falando aqui no dia de hoje, e por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse, para a gente poder coroar, porque às vezes a vida e a política é muito dura. Às vezes a gente não tem oportunidade de dizer o quanto aquela pessoa foi importante na sua formação, e eu já estou para concluir, eu já recebi aqui dois bilhetinhos, mas já para concluir, o quanto foi importante o Bira estar lá, nas reuniões do diretório, que eu estava aqui brincando, no parlamento da Câmara, como secretário de Assistência, como secretário executivo, e agora como secretário de Educação. Então, uma noite muito feliz, uma noite histórica para a cidade de Niterói, uma noite histórica para a Assembleia Legislativa do Rio, parabenizar mais uma vez a deputada estadual, Verônica Lima, por essa iniciativa, e parabenizar mais uma vez o agraciado, porque merece demais, porque tem trajetória e compromisso público. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João Maurício. Registrar a presença da Sra. Marcilene Soto, subsecretária executiva de Niterói, o Sr. Marcos Sabino, vereador da cidade de Niterói, da Pauta da Cultura. Obrigada pela sua presença. Sra. Mariene Tempsen, chefe de gabinete do Sr. Prefeito Axel Grael. Agora eu vou me deslocar daqui, vou ali na tribuna para fazer também o uso da fala. Ser de estatura mediana às vezes é um problema, não é? Mas vamos lá. Eu queria começar em primeiro lugar dando boa noite a todas as pessoas que estão hoje conosco aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, participando da entrega da maior honraria concedida por essa Casa Legislativa, ao Sr. Bira Bento Marques. queria saudar imensamente o João Maurício, o Joãozinho, presidente estadual do PT, saudar a Fernanda Sixel, saudar a Carla Fellows, saudar a Crista Grael, que estão compondo dispositivos junto comigo. E queria muito rapidamente ler aqui um pouquinho das justificativas, depois eu vou discorrer um pouco mais falando, mas eu acho importante ler um pouco da biografia do Bira. O Bira, sociólogo com licenciatura, formado pela Universidade Federal Fluminense UF, é especialista em teoria política e processo legislativo. Atuou como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói de 2013 a 2015, foi vereador duas vezes, de 2015 e 2017, secretário de Governo em Niterói em 2018, exerceu ainda a função de presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, e vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Em 2020, tomou posse como secretário executivo da Prefeitura de Niterói, cargo que exerceu até janeiro de 2023. Atualmente é secretário municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação. As principais ações, recentemente a Prefeitura, por meio da SME e da FME, abriu unidades municipais de educação infantil, MEI e Jurujuba, jornalista Vilmar Berna, e no Barreto, Terezinha Calil Petros. Ao meio do Barreto, foi a 28ª escola inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos, que engloba a gestão Axel e duas gestões de Rodrigo Neves. E vai ocupar um prédio de três andares, que foi completamente reformado para receber 250 crianças em horário integral de zero a quatro anos. E é a 28ª escola inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos. A UME, jornalista Vilma Berna, em Jurujuba, irá atender cerca de 140 crianças de um a três anos em tempo integral, além da UMEI e Barreto, mas duas novas unidades serão inauguradas em breve pela educação de Niterói. Eu podia ficar aqui lendo outras coisas da biografia do Bira, mas agora eu prefiro falar. Eu queria dizer duas ou três questões que eu acho que são muito importantes e muito verdadeiras. Eu acho que as pessoas que me conhecem bem, ou que me conhecem pelo menos um pouquinho, sabem que eu sou o tipo de mulher, sou o tipo de pessoa, que eu só vou onde eu quero, só faço quem eu quero e só presto a homenagem a quem eu acho que merece. E eu queria dizer mais uma coisa. Eu conheço o Bira há mais ou menos uns 30 anos. Eu acho que eu nunca conversei com o Bira sobre a primeira vez que eu lancei meus olhos sobre ele. foi há mais ou menos uns 30 anos atrás, e nós éramos jovens, evidentemente, e o Bira era da juventude do PDT. E foi numa igreja ali no Fonseca, no Ponto Sem Réis. Era uma reunião de juventude católica com o movimento estudantil, e eu fui acompanhando, evidentemente, meu querido amigo Rodrigo Neves. E aí a gente teve um embate danado, porque o Bira queria uma coisa, eu queria outra, a gente não chegava num acordo. e a gente, evidentemente, deu prosseguimento a esse embate ao longo das nossas vidas durante um bom tempo. Mas tem uma coisa que sempre norteou o Bira, e que sempre me norteou também. A defesa do bem público, a defesa das pessoas que mais precisam, a defesa da cidade de Niterói, a defesa do bem comum. E eu acho que a gente tem que ficar muito orgulhoso e muito orgulhosa, porque eu me lembro de todas as conferências de assistência social na cidade de Niterói, quando a gente ainda queria consolidar a política socioassistencial desse país, e o Bira era a ponta de lança. Ele estava em todas as conferências, desde as primeiras, para a gente trabalhar a consolidação dos SUAS, a defesa do sistema nacional, porque isso é a defesa daqueles que mais precisam. É através das políticas socioassistenciais, dos CRAs, dos CREAS, que o Bira, como secretário, ajudou a consolidar e ampliar na cidade de Niterói, que a gente conseguiu construir a rede de proteção através da moeda Araribóia. E você faz parte desse processo político, que eu também ajudei a consolidar. A política de segurança alimentar e nutricional, onde a gente tem banco de alimentos, onde a gente tem restaurante popular para atender aqueles e aquelas que mais precisam na cidade de Niterói. A nossa defesa, a sua defesa, intransigente da democracia, quando tentaram dar um golpe na cidade de Niterói, em 2018, e nós fomos a ponta de lança da resistência para não ter golpe na cidade de Niterói. E, certamente, ali, a gente teve muita sintonia, muita entrega na defesa da democracia, na defesa da escolha que o povo da cidade de Niterói tinha feito pelo Rodrigo. E eu sei, e você também sabe, Bira, o quanto é difícil a gente ser gestor. Quando a gente está no parlamento, abrir a boca, vir no microfone, fazer crítica, é uma coisa relativamente fácil. Agora, você arregaçar as mangas, aceitar o desafio de gestor, dar conta das demandas existentes na sociedade, não é para qualquer um e não é para qualquer uma. Você assumiu há pouquíssimo tempo, não tem nem um ano, já está fazendo concurso público, concurso público com cota para negros, você já teve entrega de um mês para combater o déficit educacional existente na cidade de Niterói. Então, isso não é pouco, isso é muito. E mais do que isso, e sobretudo, você é um ativista político, teve a oportunidade de ser vereador, gestor, mas, antes de tudo e sobretudo, é um militante, um ativista político, que, como o Joãozinho colocou muito bem, dedicou a vida à luta do povo. E aqueles e aquelas que superam adversidades, porque tem um lugar onde eu me encontro com Bira. Por isso que, no dia que a gente resolveu conversar, dialogar, lógico que a gente não se entendeu em tudo, e eu nem pretendo que a gente se entenda em tudo, mas a gente passou a se respeitar mais, porque a gente, vereador Beto da Pipa, vossa excelência também, a gente vem de uma origem popular, a gente sabe exatamente as necessidades do nosso povo, porque é daquele lugar que nós viemos. E vossa excelência é um vitorioso, na vida e na política, porque vossa excelência superou essas adversidades, vossa excelência conquistou um ensino superior, que é tão difícil no nosso país para quem vem de origem popular, vossa excelência conseguiu entregar para Niterói políticas públicas exitosas e importantes, conseguiu ir ao parlamento, conseguiu construir uma família, e não deixou de ter compromisso com o povo, e de ser um ativista político em defesa dos que mais precisam, e da democracia. Por isso, que aqui na Lerge, a gente só pode entregar três honrarias por ano, apenas três. Três. Então, ao final do meu mandato, que eu espero que seja o primeiro de muitos, eu só vou poder entregar 12. Então, no ano passado, eu apresentei três medalhas. Uma foi para o Vini Júnior, porque o Vini Júnior está dando um show do combate ao racismo. Um show. Eu entreguei a medalha para ele lá no Maracanã. A outra medalha que eu apresentei foi para a ministra Margarete Menezes, que está recuperando a economia criativa e os investimentos na área de cultura. E a terceira medalha, que eu estou entregando com muita honra, com muita felicidade, com muita emoção, para o Bira Bento Marques na noite de hoje. Bira, quero te dizer que não é para qualquer um realmente ganhar a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Eu mesma, que sou deputada, nunca fui condeconrada com essa medalha Tiradentes. Ganhei a medalha Pedernestro aqui na capital. Ganhei medalha lá em Niterói, mas aqui eu não fui medalhada ainda. Mas eu sou deputada, também não precisa. Mas hoje está sendo uma noite de celebração e de reconhecimento à sua trajetória. Porque quem está na vida pública apanha muito. Quem está na vida pública, às vezes é vítima de muita injustiça. Quem está na vida pública precisa responder a tempo os desafios. E é isso que você tem tentado fazer na sua trajetória. Mas quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, a gente quer, precisa e tem que ter também o reconhecimento. Então, viva a sua trajetória política de existência. Parabéns. E eu vou com muito orgulho botar essa condegoração hoje no seu peito. Bira, vida longa ao querido companheiro Bira Marques. Vamos juntos. Agora quem vai fazer a fala, o último, é o homenageado da noite. Fique à vontade para fazer a fala da tribuna, se quiser. E depois vai ser com o decorado. É chegado o momento, desculpa, o cerimonial aqui me ajudando. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Convido para receber a homenagem o senhor Ubirajara Bento Marques, por sua contribuição ao Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Foi. Obrigado. Com a palavra, agora, o homenageado da noite. Boa noite. É um prazer muito grande, no dia 11 de junho, nessa linda Casa Legislativa, estar junto com vocês nesse momento de homenagem. Quero saudar a todos e quero fazer de maneira muito especial uma saudação à nossa querida deputada Verônica. Verônica, quando a gente é homenageado, a gente sempre reflete muito os motivos pelos quais a gente está recebendo uma comenda, uma homenagem. Mas antes de falar disso, eu fiquei refletindo também sobre a pessoa que está me homenageando. Eu quero dizer que a nossa relação, você mesmo já trouxe aqui alguns episódios nesses últimos 30 anos, não foi uma relação linear. A gente ficou muitos anos no mesmo partido, no Partido dos Trabalhadores. Hoje eu sou do PDT. Nós nunca fizemos parte do mesmo grupo político dentro do partido, né? Mas eu quero te dizer que a nossa origem, a nossa história, ela é muito semelhante. Sair do coroado, chegar à Câmara Municipal de Niterói, ter mandatos tão representativos na nossa casa legislativa de Niterói, e chegar aqui nessa casa, com aproximadamente 60 mil votos, isso não é para qualquer pessoa, isso não é para qualquer militância. E eu quero dizer que eu fico muito feliz em estar no dia de hoje recebendo das suas mãos essa medalha, porque eu já recebi outras homenagens de colegas, de amigos, mas quero dizer que não só pela importância e a grandeza dessa medalha, que é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, mas também pelo tamanho e a grandeza do seu mandato e das pessoas que te trouxeram até aqui, da sua militância, dos seus amigos, daquelas pessoas que acreditam em você e que te ajudaram, ao longo desse tempo, a chegar onde você chegou. Quero te agradecer, dizer que estou muito feliz, e quero dizer também que sou um privilegiado de estar hoje aqui, nesse momento, recebendo das suas mãos essa linda e significativa medalha. Então, muito obrigado. Quero saudar a Crista, e em nome da Crista também é nosso querido amigo Axel, está lá no Ecosocial, a gente se divide mesmo, fui secretário executivo, sei como que as coisas funcionam, mas agradeço muito, Crista, a sua presença, o seu carinho estar aqui comigo, você e a Mariane, são pessoas muito queridas da minha vida, não só da minha, também da trajetória da minha família, então agradecer muito a você, agradecer aqui ao João, ao João Maurício, ao Joãozinho. A Verônica falou uma coisa que eu vou revelar aqui na frente de todos vocês. Eu falei assim, no domingo eu mandei uma mensagem para o João, e falei assim, João, eu sei que você está com a vida muito corrida, sei das suas atribuições, não só no PT do Estado do Rio de Janeiro, mas também Maricá, mas eu gostaria muito de tê-lo comigo no dia de, na homenagem na terça-feira. E ele falou que ia fazer o possível para vir e tal, aí a gente estava aqui agora, quando eu cheguei, estava no gabinete da Verônica, aí eu falei para a Verônica, que nem a gente estava abafando, falei, não, mandei essa mensagem e tal, ela falou, João, não é que você não é a mim não, eu sou uma pessoa que sou sentimental, tenho um coração enorme, o João, ele tem interesse, ele está vindo aqui porque ele está de olho em você. Então... É isso brincando, hein? Claro, tudo uma brincadeira, mas eu quero dizer, João, que eu estou muito feliz com a sua presença no dia de hoje, eu sei que não é fácil ir de Maricá, eu sei que não é fácil, porque você, além de cuidar lá de Maricá, e está agora com uma tarefa de ser pré-candidato a vice, é prefeito de Maricá, e vai ganhar essa eleição, e vai ser o nosso vice-prefeito, na nossa querida Maricá, é um orgulho para o nosso Estado, você é presidente do PT estadual, mas você reservou um tempo da sua vida para estar aqui ao meu lado. Então, assim, é uma gratidão muito grande de tê-lo aqui comigo, compartilhando, então, muito obrigado, João, por estar conosco aqui no dia de hoje. Agradecer também à Fernanda, eu tenho muitos episódios com a Fernanda, a Fernanda é uma amiga de vida, e que muitas das vezes a Fernanda abriu mão de uma trajetória mais à frente de várias situações, porque também tem uma pessoa ao lado, escolheu, e escolheu muito bem o seu companheiro de vida, que é o Rodrigo, mas a Fernanda tem uma importância muito grande para cada um de nós. Ouso dizer que nós estamos aqui no dia de hoje, e parte significativa de estarmos aqui hoje, Domício, é porque a Fernanda existe e foi no momento certo a pessoa que nos liderou no momento de maior dificuldade que nós tivemos na nossa política de Niterói. Então, quero te agradecer muito, Fernanda, e mando o meu sincero abraço ao nosso querido amigo Rodrigo. Então, muito obrigado, Fernanda. E deixei agora para o final a saudação da minha família. Então, quero agradecer aqui a minha esposa Carla, que está há 18 anos aí comigo, nessa caminhada, os dois filhos estão ali, Pedro e Tiago, meus queridos filhos, estão parecidos com o pai, deram muita sorte na vida, ali, olha, coisa linda, parecidos com o pai, todo dia eu falo para eles isso, que sorte vocês deram, parecidos com o pai, não é ali? Olha só a coisa linda. Não é esse, Tiagão? Ali tem uma questão que a gente sempre fala, o Tiago, ele é muito parecido comigo em alguns aspectos, mas fisicamente ele é mais parecido com o Carla, e o Pedrão, dizem por aí que é muito parecido comigo, mas assim, é um orgulho muito grande dessa família que eu construí, e eu quero pedir licença agora à Carla, que está aqui sentada, mas para falar para essas duas pessoas aqui, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, que são realmente, Fernanda, o orgulho da minha vida, a minha inspiração, foram essas duas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, cada um com a sua luta, cada um com o seu trabalho, cada um da sua forma, mas os dois tiveram, assim, um compromisso muito grande para aquela criança que era sonhadora, nascida em Santa Bárbara, filho de uma empregada doméstica, de um trabalhador ali que, nos anos 80, 90, também como muitos trabalhadores desse Brasil, perdeu seu emprego por causa dos computadores que chegaram, mas essas duas pessoas nunca desistiram de uma coisa que é estratégica e fundamental para o nosso país, que é a educação. Meu pai cavava lá os barrancos, lá para a gente fazer a nossa casa, e ele, eu perguntava ao meu pai, 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 eu quero te ajudar, ele quer me ajudar, meu filho? Senta ali, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. E meu pai me incentivava, junto com minha mãe, a ir ler, a estudar. Então, no dia de hoje, eu poderia aqui me apresentar, e peço desculpas àqueles que já conhecem um pouco parte dessa história, eu poderia me apresentar aqui como o Birajara, que herdou o nome do meu pai, meu pai Sebastião Birajara, que significa senhor da lança, caboclo guerreiro, que não teme nenhuma batalha, eu poderia me apresentar aqui como um filho do movimento popular comunitário, poderia me apresentar aqui como filho do movimento estudantil, como tricolor, Beto, poderia me apresentar aqui como um ex-baterista aposentado, poderia me apresentar aqui de várias formas como secretário, mas hoje eu quero me apresentar aqui como filho de Janete e seu Beira. eu só cheguei até aqui porque eu sou fruto de uma história coletiva. eu vou fazer 50 anos daqui a três meses aproximadamente, dia 7 de setembro, eu faço 50 anos. Simbolicamente, Verônica, eu estou inaugurando as comemorações do meu aniversário no dia de hoje e refleti muito o que eu ia falar para cada um de vocês que fazem parte dessa minha trajetória. e hoje eu quero falar e estou aqui imaginando para aquela criança que estava lá em Santa Bárbara e dizia que queria ser presidente do Brasil, que estava lá em Santa Bárbara e que tinha um militante social que depois se transformou em vereador chamado Edgar Folie, que, dado aqui o filho do Folie, dado Folie, quero agradecer a presença, que junto com o Fernando Lopes e com tantos outros, Renan, do PDT, Dona Antônia, enfim, tantas pessoas bonitas e comprometidas com a história do Brasil, me apresentaram fruto da militância ali do meu pai e da Associação de Moradores um programa chamado CIEP. E foi ali, associado ao Rashid da Glória, que eu me apaixonei. Eu vou dizer que foi o meu segundo grande amor, o meu primeiro grande amor, tirando meus pais, obviamente, o meu primeiro grande amor foi o meu Fluminense. Inclusive, o amor mais longo da vida, que meu pai me apresentou também. Meu avô queria que eu flertasse ali com a América, até estou torcendo para o Mequinha, ver se sobe aí da A2 e tal. Sangue. Mas, o meu segundo grande amor, depois de Rúlio César Romero e aquela turma toda, até encontramos com ele, né, Beto, no Maracanã esses dias, o Romerito, eu me apaixonei pela educação. E foi lá em Santa Bárbara, fruto da militância, da ocupação, daquele campo de futebol, Linda Alva, que queriam transformar aquele campo no CIEP e aí tinha toda uma discussão do movimento social e acabou virando o CIEP do outro lado, lá no Baldeador. Então, aquela criança que sonhava em ser presidente do Brasil, que conheceu o CIEP, aquela criança que ia para a rua no dia de eleição e ficava catando os papéis e levava para casa, depois mamãe ficava pau da vida que fazia o quê com aqueles papéis todos, que no dia da mobilização final todo mundo levava aquele papelzinho e catava. Aquela criança que muitas vezes deixou de brincar com seus amigos para ficar na frente do horário eleitoral gratuito, pasmem, do horário eleitoral gratuito, para ficar anotando o nome dos vereadores, Brás, daqui do Rio de Janeiro, porque não tinha nem programa de Niterói, e foi assim, gente, que eu fui me apaixonando, aí não só pelo PDT, pelo Brizola, mas pela política. E compreendi muito cedo, lá em Santa Bárbara, lá no Rachid da Glória, que as coisas não eram fruto do acaso. Porque a desigualdade social ela não é fruto porque você nasceu em Santa Bárbara e você vai ser pobre. Não. eu compreendi muito cedo que a desigualdade social ela é fruto de escolhas políticas e que essas escolhas políticas num Brasil como o nosso, ela transformou o nosso país num país extremamente desigual, racista e que a gente muito pequenininho foi compreendendo esse processo. Então, hoje eu estou aqui porque aquela criança lá em Santa Bárbara começou a compreender. E ao contrário de vários amigos que não sabiam muito bem o que queriam ser quando crescesse, eu desde muito cedo eu escolhi a política. sem nem saber muito bem o que era a política. E aí as escolhas das professoras me colocando ali como representante de turma, lutando com uma escola melhor e ali estudando com meus amigos e assim eu fui me construindo. E aí eu comecei a fazer movimento estudantil sem saber que era movimento estudantil. Eu não sabia porque lá em Santa Bárbara, Fernanda, não chegavam as notícias do centro de Niterói como chegam hoje. Hoje tem o WhatsApp. Antigamente, ó, era mais difícil, né? Chegar lá no bairro era muito difícil. E eu comecei a fazer movimento estudantil. E aí virei uma liderança da escola. Olha que coisa boa. Era a liderança da sala, era a representante de turma e a liderança da escola. E aí, Verônica, quando a gente vai e sai, meu pai, pela primeira vez quando fui na Orelhinho Leal, estudei no rachim na Orelhinho, meu pai que me levou. Eu não sabia andar de ônibus direito, minhas mães me proibiam, minha mãe dava muito medo, né? E a gente, e aí meu pai me levou lá e falou, agora, meu filho, você tem que ir sozinho. E pegava aquele ônibus ali de 15, 10 para as 6, todo dia para a Orelhinho Leal. E aí foi como se eu tivesse descoberto o mundo, Marta. Porque quando eu cheguei na Orelhinho Leal, aí eu conheci lá os discursos até uma vez falei isso para ele, Carlos Marcelo, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar lá na Orelhinho Leal, Carlos Mário era da Orelhinho Leal, Carlos Mário estava saindo da Orelhinho naquela época e comecei, comecei, um pessoal de um partido aí que depois eu nem sabia que eu ia me filiar, Partido dos Trabalhadores, olha como que a vida é. E aí fui andando, fui, mas ainda muito ligado ao PDT. Mas só que tem uma coisa que não é fácil não, Miguel. Naquela região ali, no Iepic, na Orelhinho, tinha uma turma da UJS, alguém conhece a UJS aqui? União da Juventude Sociaria ligada ali ao PC do B. E aí essa turma da UJS me capturou, Verônica. E aí eu militei um tempo na UJS, mas ainda ainda no PDT. E por fim, nesse processo todo, eu tinha um sonho de entrar na universidade, fazer sociologia, conseguir fazer sociologia, e aí eu trabalhava numa copiadora e hoje, por acaso, eu tive a felicidade de passar em frente a essa copiadora, porque eu fui ali, encarei rapidamente na Otávio Carneiro, e aí eu falei o seguinte, eu quero casar, eu quero constituir família, e eu não posso casar e constituir família trabalhando numa copiadora. E tive a ousadia de pedir demissão, pedir demissão, nesse processo eu fiz um concurso, esse concurso me levou para a Sagrada Família, a Sagrada Família da Irmã Renita, da Graça Rafael, e aí quem eu encontro lá? Uma pessoa chamada Rodrigo Neves, Marcelene, militante social da igreja, que eu já conhecia, obviamente, do movimento estudantil, já conhecia a trajetória do Rodrigo. E aí, de tanta conversa, tanta conversa, aquelas histórias todas transformaram, transformaram minha vida e hoje eu estou aqui. Então, é um orgulho muito grande, né, compreender que esse processo coletivo que eu vim construindo aqui ao longo das minhas 50 anos de vida, porque eu tenho 20, 30 anos de vida pública, assim, um pouco mais da cidade de Niterói, mas eu costumo dizer que eu já nasci lutando, já nasci ali na militância. Então, desde o primeiro dia, porque não tinha médico para botar no mundo, minha mãe não tinha passagem, já foi uma confusão danada, nasci roxo, roxo, minha mãe disse que nem sabia quem eu era. Então, nessa história toda, desses 50 anos, eu passei por muitos lugares na vida pública também, mas eu quero aqui concluir agradecendo esse último ciclo que eu passei na assistência social, a Elia está aqui, tem algumas pessoas que participaram comigo lá na época, na Secretaria de Governo, no meu mandato de vereador, depois na Secretaria Executiva ao lado do Axel, e nesse momento, ali com o meu pessoal, vários de vocês, na Secretaria Municipal de Educação. Eu posso e quero dar um abraço em todos vocês, mas é muito difícil, estou aqui, poxa, nem sei se eu mereço tantas presenças ilustres aqui hoje. Eu agradeço muito vocês saírem de casa para estarem comigo no dia de hoje. Mas em nome de três pessoas que eu tenho trabalhado dentro do nosso governo ali na educação, eu quero agradecer a cada um que por algum motivo e algum momento viveram e vivem essa trajetória comigo. Quero agradecer aqui a Verônica Proença, a Amanda e a Pâmela. Essas três mulheres, aqui está cheio de mulher aqui, e essas três mulheres, que tem um grupo lá que eu chamo o Grupo da Integração, são essas três mulheres e através dessas três mulheres que eu consigo dialogar com toda a nossa rede de educação, que são aproximadamente 5 mil funcionários, que são aproximadamente 30 mil crianças. Então, quero agradecer a vocês, a todos os funcionários, todos os amigos, todos os militantes, e terminar dizendo que a gente não pode perder a esperança de ter um mundo melhor. A gente não pode compreender esse mundo polarizado e achar que isso é normal. E se a gente realmente acreditar que é possível, eu tenho certeza absoluta que nós vamos transformar ainda mais esse mundo. Essa nossa família, que muitos de vocês, como eu, nós somos de Niterói, que nós conquistamos a nossa cidade, eu tenho certeza que nós temos um caminho muito grande para construir nesse nosso Estado. A Verônica foi na frente, já está nos liderando aí. O Rodrigo se lançou, mas está voltando para a nossa cidade de Niterói. E cada um de nós tem como compromisso de levar essa mensagem para cada cantinho do nosso Estado, para a gente transformar esse Estado que está precisando tanto. Maricá está dando exemplo, Niterói está dando exemplo, outras cidades vão dar exemplos, Miguel, no próximo período, a gente tem fé e acredita nisso. E eu tenho certeza que esse nosso Brasil, liderado pelo Lula, tem todas as condições de ser do tamanho físico que ele é, um país maravilhoso, que Niterói já tirou como slogan e a gente quer levar isso para o Brasil. Nossa cidade é a melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil. E nossa cidade é um exemplo, muitas vezes, para o nosso Estado. Mas a gente tem um sonho de ver esse Brasil com muito mais amor, com mais compaixão, com muito mais alegria, combater na desigualdade social. E é para isso, gente, que eu me coloco como, mais uma vez, um militante, Ginani, de uma pessoa que está trabalhando muito, Ana Schilke, para construir esse mundo cada vez mais da sua população. Então, eu deixo aqui um abraço para cada de vocês, dizer da alegria essa medalha, junto com esse diploma, além de estar guardadinho no meu coração, terá destaque. Eu não sei se por mais 50 ou 100 anos, eu não sei o que me reserva nessa vida, mas, certamente, o tempo que eu ficar aqui, Cadu, essa medalha vai estar lá. Não para ostentá-la, mas sim para lembrar, André, da importância de carregar no peito um compromisso tão grande que essa Assembleia Legislativa, através do mandato da Verônica, me proporcionou no dia de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. Pessoal, antes de dar por encerrado, eu queria pedir aqui uma salva de palmas para o homenageado da noite e pedir a vocês só um pouquinho, só um pouquinho mesmo de paciência, porque a gente vai descer para tirar uma foto com todo mundo. Eu queria aqui registrar a presença do senhor André Diniz, secretário executivo de Niterói, registrar a presença do senhor Brás Colombo, subsecretário executivo de Niterói, agradecer a presença da senhora Lindalva Cavalcante, subsecretária de Desenvolvimento Econômico, a senhora Maria José, presidente do Movimento de Aposentados e Pensionistas do PDT, o senhor Otto Bahia, ex-secretário regional do Caramujo, Ivi Sousa Jardim, o senhor Léo Caldeira da Comunicação e convidar todos para se somarem, para chegar mais perto aqui, que a gente vai descer os pais do Bira, os filhos. Vamos tirar primeiro aqui em cima e a gente já vai descer para tirar uma foto aí embaixo. Vamos lá, pessoal. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reinterar nosso respeito e admiração pelo homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais da Assembleia Legislativa que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. Sem mais, boa noite, considero encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto